O som novo da Bahia Tira as construções da minha praia Não consigo respirar As unidades que me saia Não consigo respirar É circulação diária E o cantor em alto mar Sobre o céu e a nossa glória Eu faço vida Mas a gente não suplica É verdade, eu sou cedida A luz do sol, a minha vida Luz da lua, me diga Me diga, você me diga Eu quero estar na vida Me diga, você me diga Eu sou cedida A vida de louco Você não virou A vida de louco A vida de louco Tirei as construções da minha praia, não consigo respirar As brinquedas em minha estraia, não consigo respirar Perculação miliária, rio da marinha no mar Sofri o céu e a nossa praia Minha força fria, mas a gente não sofrida Terminada e sucedida, luz do sol é minha vida Pois a lua me estica Me diga você, me diga o que é pisar Numa brinquedas, me diga você, me diga Lutou! Uma vida de loucão Você tá brinhando o meu Uma vida de loucão Você tá brinhando o meu Você tá brinhando o meu Uma vida de loucão Você tá brinhando o meu Um dia de loucão Você tá brinhando o meu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma